E no sul foi definida a empresa que vai fazer o transporte coletivo entre as cidades de Criciúma, Siderópolis e Treviso. Juno César está chegando nessa edição, conta pra gente. Bom dia, Juno. A empresa é a mesma que já estava operando de forma emergencial, não é isso? Exatamente. Um ótimo dia a você. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso SC Noir. Um ótimo dia de trabalho. Trabalho que muita gente faz em outro município próximo aqui a Criciúma. E por isso depende desses ônibus que fazem essas ligações intermunicipais. Aqui no caso do município de Criciúma, Siderópolis e Treviso, são municípios que estão muito próximos. Siderópolis e Treviso são municípios menores, pequenos, ficam muito próximos de Criciúma. E muita gente precisa sair de Criciúma pra ir pra lá. Ou então sai de lá e vem pra Criciúma pra fazer o seu trabalho. Por isso que é importante um ônibus como esse. E em outubro de 2023 nós tivemos ali a parada desse serviço. Aí o serviço emergencial foi colocado à disposição através da Expresso Forquilinha. Então o pessoal continuou tentando trabalhar essa situação pra definir de vez. Até que então agora sim saiu esse contrato. Um verdadeiro contrato aí que fica vigente por vários anos. Onde a Expresso Forquilinha vai ficar de forma definitiva, então, cuidando dos ônibus em relação a esses três municípios. Eu tenho aqui alguns horários pra passar pros moradores aí da nossa região. Vale lembrar que os ônibus aí nesses horários de segunda a sexta-feira, final de semana, reduz um pouco. Mas também tem horário desses ônibus. Por exemplo, quem sai de Siderópolis e ir pra Criciúma diariamente vai ter horário. A partir das 7h15 da manhã às 2h da tarde. Quem vai de Criciúma pra Ciderópolis vai ter horário às 5h da manhã às 6h30, às 11h30, às 4h20 da tarde, às 5h30, às 6h30, às 7h30 da noite também. Quem vai de Criciúma a Treviso também tem esses horários. 5h da manhã, 6h30 da manhã, até logo mais fim de tarde. E quem sai de Treviso passando por Ciderópolis e Criciúma, o ônibus vai fazer todo esse trajeto. Sai de Treviso, passa por Ciderópolis, vem em Criciúma. Tem ônibus às 5h45 da manhã, às 7h50, ao meio-dia e às 30h, às 5h20 da tarde. E tem um mais à noite ainda, às 8h20 da noite. Então são horários, ônibus, os novos horários, inclusive, pra garantir que essas pessoas que precisam trabalhar não fiquem aí sem a oportunidade de ter um transporte coletivo de qualidade. Então agora a Express Forquilinha, de forma definitiva, cuidando dos horários dos ônibus e cuidando dos ônibus pra fazer essa ligação entre os municípios de Treviso, Ciderópolis e Criciúma. Era aguardado pela população e finalmente aconteceu. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juno, pelas informações ao vivo com a gente. Definida a empresa, isso dá mais segurança, inclusive, pros usuários, né, que precisam transitar entre essas três cidades. Até mais.